E agora, as últimas notícias. Um bolo envenenado mata toda a população da Cidade de Deus. Anciões trocam cusparada em plena via pública. Foi ferido o Sr. Abdias, funcionário público que passava entre os dois no exato momento do atentado mútuo. Milhares de pessoas já se encontram nas imediações do Teatro Castro Alves, tomando seus lugares para ver de perto o grande ator de todos os tempos, Lola Boncabelo, que estará presente hoje à noite. Eu gosto mesmo é de comer com coentro, uma muqueca, uma salada, gordura, feijoada, lucidez, loucura. Eu gosto mesmo é de ficar por dentro, como eu estive na barriga de Claudina. Teu sorriso quieto no meu canto, uma velha baiana 100%. Tudo é número, o amor é o conhecimento do número, e nada é infinito. Ou seja, será que ele cabe aqui no espaço de beijo da fome? Na capital do mundo, tudo barra limpa, na capital do mundo, tudo barra limpa, na capital do mundo, tudo barra limpa. Como é, você não vem? Eu não posso, Lola, por favor, eu não posso. Você é um roubo de merda mesmo? Oh, meu Deus, o que foi isso? Oh, que... É o Batman, é o Batman! Agora é com o papai! Oh, oh! Dois! No último capítulo do Beto Rockefeller, aconteceu uma coisa genial. A Lu resolveu consultar a Madame Falesca. Você imagina! Aí a mulher pega e diz pra ela que o Beto tinha outra namorada. Levanta a bicha de uma figa. Vem dançar comigo. Lula. Por favor, Lula. Por favor. Stop, Lula. Stop. Please, Lula. Por favor, Lula, não faça. E não pudei chorar. Papo, é tua irmã, Duda. Agora o que você vai fazer, hein? Já tinha pensado nisso, hein? Ela é ótima. Depois que a gente entra, Lula. Depois que a gente se mete. É só uma questão de desordem. É só uma questão de desordem. E a gente não entende mais nada. Mais nada. Absolutamente nada. É só uma questão de desordem. Tchau.